Música Pessoal, vamos falar agora de documentação de auditoria, também conhecido como papéis de trabalho, tá? Esse item está lá na NBCTA 230, uma norma bem mais tranquila do que outras que a gente já viu até agora, e ela define documentação de auditoria como sendo o registro dos procedimentos de auditoria executados, da evidência de auditoria relevante obtida e também das conclusões alcançadas. Ela mesmo fala, pessoal, a norma, né, estabelece, né, a norma que documentação de auditoria é a mesma coisa que papéis de trabalho, tá? Na doutrina a gente ainda utiliza muito papéis de trabalho, a norma já vem com essa documentação de auditoria. Basicamente, pessoal, o que é relevante, né, onde estão as minhas evidências de auditoria, eu levo para o meu papel de trabalho, ok? Algumas outras definições, arquivo de auditoria compreende uma ou mais pastas ou outras formas de armazenamento. O que é importante, pessoal? Papéis de trabalho podem ser em formas física ou eletrônica, tá? Ou qualquer outro modo. Então, qualquer questão que falar com vocês que é só meio físico ou que é só meio eletrônico, está errado, pode ser os dois, tá? Cada dia, o mais usual, né, na prática, é que sejam armazenadas essas evidências, né, esse papel de trabalho, de forma eletrônica, é claro, ok? Natureza e finalidade da documentação de auditoria, pessoal. Ela vai fornecer a evidência da base do auditor para chegar àquela opinião lá no seu relatório de auditoria, tá? E uma evidência de que aquela auditoria, ela foi planejada e executada de acordo como determinam as normas, as exigências legais e regulamentares, tá? Então, se alguém pegar um papel de trabalho, uma documentação de auditoria bem elaborada, a pessoa vai ter a noção seguinte, olha, realmente o auditor cumpriu com todos os requisitos, né, ao longo do planejamento, execução e relatoria ali daquela auditoria, beleza? Documentação de auditoria ainda vai servir, pessoal, para auxiliar no planejamento e na execução da auditoria, né, a equipe de trabalho, o auditor raramente ele trabalha sozinho, né? Então, se ele tem um papel de trabalho, uma documentação de auditoria bem elaborada, qualquer dúvida de qualquer membro da equipe, só chegar lá e dar uma olhada nesse papel de trabalho, tá? Auxilia também, né, aos membros da equipe de trabalho, pela direção, responsáveis, né, pela direção e supervisão. Então, trabalho de auditoria, ele passa por uma supervisão e, em muitos dos casos, revisão daquele trabalho. E o papel de trabalho, a revisão se dá como? A partir do papel de trabalho, tá? Supervisão também. Então, ele tem que ser, tem essa finalidade também. Permitir que a equipe de trabalho possa ser responsabilizada por aquele trabalho, tá? No papel de trabalho, é que ele vai, o auditor vai documentar tudo que ele chegou, a base que ele chegou para aquela conclusão. Então, se ele emitiu um parecer adverso, pessoal, um relatório adverso, né, que é um relatório grave, né, uma opinião grave sobre aquelas demonstrações contábeis, ele vai ter que estar balizado aonde? Naquela documentação de auditoria. Se não tiver, se ele não tiver evidência para chegar a essa conclusão, ele vai ser o quê? Responsabilizado. Ele pode ser responsabilizado, beleza? Ainda, manter um registro de assuntos de importância recorrente para auditorias futuras, tá? A gente vai ver que tem uma classificação de papel de trabalho, que é uma classificação de papel de trabalho permanente. Esse papel de trabalho, ele é utilizado em mais de outras, mais de uma auditoria, tá? Permitir a condução de revisão, inspeção sobre um controle, a partir, né, de um controle de qualidade e permitir a condução de inspeções externas, né? Por exemplo, o CFC, o Conselho Federal de Contabilidade, ou o CRC, né, o Conselho Regional, pode ir lá fazer uma verificação, uma inspeção sobre aquela qualidade, né, daquele trabalho do auditor, né, para ver se ele realmente está conduzindo de forma correta. Isso também é uma finalidade da documentação de auditoria, tá? O que mais, pessoal? O papel de trabalho vai fornecer um registro suficiente e apropriado. Isso aqui é um pouco, acaba sendo um pouco até repetido o que a gente falou. É, isso aqui é importante, ó. Na preparação da documentação de auditoria, tá? O auditor tem que pensar o seguinte, se um auditor experiente, tá, vier aqui verificar o meu trabalho, meu trabalho de auditoria, tá? E ele não teve envolvimento nenhum com a execução desse trabalho, tá? Ele só tem um conhecimento sobre auditoria, um auditor experiente. Mas, se ele não tem, ele não participou do processo de auditoria, se eu registrar da forma correta, né, da uma forma como prescreve a norma, a minha, o meu papel de trabalho, a minha documentação de auditoria, ele vai ter que entender, sem perguntar nada para mim, pessoal, a natureza, a época e extensão dos procedimentos que eu auditor, né, que executei aquela auditoria que eu apliquei, tá? Então, vai saber quais os testes que eu apliquei, quando eu apliquei e quanto eu apliquei, beleza? Os resultados desses testes aplicados e a evidência que eu coletei ao longo da minha auditoria, isso também vai ter que estar lá, ele vai conseguir verificar no meu papel de trabalho. E qualquer assunto significativo ocorrido durante aquela minha auditoria, também ele vai conseguir identificar por meio dos meus papéis de trabalho, isso se eu documentei da forma correta, tá? Por isso a preocupação de se documentar de forma correta. Forma, conteúdo e extensão da documentação de auditoria, pessoal, vai depender de alguns fatores, tá? Isso aqui está literal lá na norma. Tamanho e complexidade daquela entidade vai influenciar, né, na forma, muitos desses fatores influenciam nos três, né, forma, conteúdo e extensão. Alguns em menos, em menos, em não todos eles, tá? Riscos identificados de distorção relevante, importância da evidência de auditoria obtida, a metodologia que eu utilizei lá na minha auditoria e as ferramentas que eu utilizei, e a natureza dos procedimentos de auditoria que foram executados, tá? Isso tudo vai influenciar, seja na forma, seja no conteúdo, ou seja na extensão, ou até mesmo, como eu falei, né, nos três, lá na documentação da minha auditoria, beleza? Quando eu documentar, pessoal, a natureza, a época e extensão dos procedimentos que eu, que eu, auditor, executei, eu tenho que registrar as características que identificam os assuntos específicos que eu tratei. Isso é muito importante, a letra B, ó, quem executou aquele trabalho e quando ele executou, tá? Lembre, acabei de falar, né, o auditor geralmente não trabalha sozinho. Então, vamos supor que você pegou uma auditoria lá da Petrobras, tá? E vamos supor que você precisou de 100 auditores para realizar os testes lá naquela empresa, né, na Petrobras. Eu preciso saber, né, depois, quem executou cada procedimento. Ah, não, esse auditor aqui ficou com a conta caixa, esses outros dois ficaram com a responsabilidade de testar a conta bancos, tá? Então, isso tudo tem que estar no papel de trabalho, quem e quando ele realizou esses testes. E a letra C, quem revisou aquele trabalho, quando fez essa revisão e quanto fez de revisão. Porque a revisão, pessoal, ele não vai executar novamente todo o trabalho, né, ele vai pegar também uma amostra, os pontos mais significativos daquele trabalho. Então, nessa letra C, eu vou ter que colocar também a extensão que se deu essa revisão. Isso tudo lá no meu papel de trabalho. Se em circunstâncias excepcionais, pessoal, o auditor executava novos procedimentos após a data do relatório, tá? Isso a gente chama de eventos subsequentes, né, é um outro item. Ele vai ter que documentar também as circunstâncias, tá? Os novos procedimentos que ele aplicou e se teve algum efeito lá no relatório e quando e por quem foram feitas essas modificações na documentação de auditoria, nos papéis de trabalho, beleza? Pessoal, todo slide que tiver esse asterisco aqui é porque já não está mais na norma na NBCTA 230, tá? Está na doutrina, mas que ainda é cobrado. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia, né, de exemplos de classificação, de divisão dos papéis de trabalho, né? A gente pode chamar um papel de trabalho de programa de auditoria, o exemplo mais clássico são os checklists, né, que eu aplico ao longo da auditoria. Tem aqueles papéis elaborados pelo próprio auditor, tá? Então, vamos supor que ele refaz um cálculo lá de determinado pagamento, né? Isso é um papel, ele mesmo elaborou, né? Tem uma classificação ali, uma divisão diferente. E outros papéis de trabalho, né, obtidos, por exemplo, por meio de circularização, né? Circularizou o banco para verificar um saldo lá numa conta corrente. A resposta desse banco é um papel de trabalho, se for relevante, né? E ele vai ficar onde? Em outros papéis de trabalho, tá? Isso aqui, não se preocupem muito com essa classificação, não. É só para vocês terem um entendimento que existem diversos papéis de trabalho, tá? Essa divisão. Aqui só alguns exemplos, não vou perder tempo com isso também, tá? Programa de auditoria, a gente acabou de falar, é um exemplo de papel de trabalho, correspondência, etc. Agora, isso aqui, pessoal, é muito importante. É a classificação que mais cai, tá? Classificação quanto à natureza. Eu posso entender, pessoal, que o meu papel de trabalho, ele é corrente, e posso entender que o meu papel de trabalho é permanente. Basicamente, uma diferença. Se eu vou utilizar só em uma auditoria, tá? Ou só em um exercício social, eu chamo de papel de trabalho corrente. Se eu vou, possivelmente, utilizar em mais de um período, eu chamo de, classifico como papel de trabalho permanente. Por que isso, pessoal? Vamos supor que comecei uma auditoria lá em 2013, tá? Vamos supor 2013, beleza? Peguei um extrato, estou aplicando um teste lá de detalhe, que é, peguei um extrato de junho de 2013, tá? O escopo da minha auditoria é 2013, peguei um extrato bancário de junho de 2013. Possivelmente, pessoal, esse extrato de junho de 2013, só vai ser útil para essa auditoria de 2013. Então, eu classifico como um papel de trabalho corrente, tá? Já o permanente, o exemplo mais clássico aqui do estatuto social. Se eu fiz a auditoria em 2013, já pedi para a empresa, vamos supor que é a primeira vez que eu estou fazendo essa auditoria, pedi para a empresa o estatuto social. Em 2014, pessoal, não faz sentido eu pegar novamente, pedir novamente o estatuto social, né? Esse estatuto social é o único, eu vou pedir no máximo as alterações que ocorreram, tá? Em 2015, pessoal, a mesma coisa, eu já tenho esse estatuto social desde 2013. Vou pegar só as modificações que ocorreram, beleza? Então, tem essa classificação corrente e permanente. Vamos lá, técnicas de elaboração, pessoal, também, ó, doutrina ainda, tá? Isso aqui tem caído menos, já caiu bastante, mas tem caído menos. A gente tem que saber que o auditor trabalha com tiques, tá? Ou símbolos, um exemplo de tique é esse aqui, ó, tá? Essa marquinha aqui. E o que ele vai significar vai variar de empresa para empresa, tá? Então, os papéis de trabalho, os tiques ou símbolos lá na CGU são de uma forma, no TCU outra, na Price de uma outra forma, na KPMG outra, tá? Então, não tem uma padronização se a gente comparar entre as empresas de auditoria ou os órgãos de auditoria, tá? E eles servem para quê? Para evidenciar o serviço executado. Então, vamos supor que eu estou refazendo lá os cálculos de uma folha de pagamento qualquer, ok? De um funcionário. Então, pegou lá o salário bruto, todas as deduções, salário líquido. E aí, ao final, tem lá um tique desse, um símbolo desse. O que pode significar? Que o auditor já refez essas contas e essas contas estão ok, tá? Isso auxilia quem? Uma outra pessoa na hora de uma revisão, por exemplo, tá? E até mesmo ele, né, de saber que ele já aplicou aquele teste ali, beleza? Deve ser, os papéis de trabalho, né, devem ser identificados com o nome do auditor, a data base daquela auditoria e o processo que está sendo auditado, o procedimento efetuado, os documentos analisados e a conclusão do auditor. E a gente tem a técnica de referência cruzada, né, que eu não vou ler o conceito aqui, porque é um conceito não tão fácil de assimilar, mas eu prefiro explicar. Olha só, essas duas, isso aqui são fichas de auditoria, tá? A ficha A e a ficha A2, beleza? Elaborar, as duas, né, foram elaboradas por fulano e revisadas por cicrano, ok? Beleza, a ficha A se refere à conta caixa e bancos, tá? Já a ficha A2 só conta bancos. Da empresa XYZ, a data final, encerramento do exercício 2010. Olha só o que está na ficha A, pessoal. Caixa, 50 mil, bancos, 300 mil. Olha o que tem ao lado da conta bancos, uma referência cruzada A2. O que significa isso, pessoal? O auditor que pegou essa ficha A, ele sabe que esse valor aqui, ó, 300 mil, ele está mais detalhado lá na ficha A2. Aí ele vai lá, procura a ficha A2 e verifica, olha, realmente, os 300 mil correspondem a 50 mil do banco Z, 250 mil do banco W, tá? Aqui, somados, dá esses 300 mil aí. Ao lado do 300, ele tem a referência cruzada, falando o seguinte, olha, esses 300 mil, eles estão utilizados lá na ficha A, tá? Pode ser que o auditor precise também dessa informação, beleza? Então, isso é o que a gente chama de referência cruzada, ok? Pessoal, esse slide é muito importante, talvez um dos mais importantes do nosso tema aqui, papel de trabalho. Por quê? Porque traz os períodos, né, de retenção daquele trabalho e de montagem do arquivo de auditoria. Olha só o que a norma fala. O auditor deve montar a documentação em arquivo de auditoria tempestivamente após a data do relatório, tá? Tempestivamente, na norma, lá na NBCPA 230, ela não fala de quanto que seria esse tempestivamente. Mas tem uma outra norma, né, NBCPA 01, que ela fala o seguinte, olha, preferencialmente, você não vai demorar mais que 60 dias, tá? Isso é importante, não vai demorar mais que 60 dias para montar a sua documentação de auditoria. Por que isso, pessoal? Porque quanto mais tempo você deixar passar, né, quanto mais tempo você demorar para montar o seu arquivo de auditoria, mais você pode, a chance maior é de você esquecer alguma coisa relevante para inserir nessa documentação, nesse arquivo, tá? Por isso que a norma fala tempestivamente após a data do relatório e uma outra norma também de auditoria estabelece o seguinte, olha, preferencialmente não mais do que 60 dias que você vai gastar para montar esse arquivo, ok? Esse prazo de 60 dias ainda não foi cobrado, mas esse aqui é o que mais cai em documentação. Então, quanto tempo o auditor tem que guardar esses papéis de trabalho? Cinco anos a contar da data do relatório do auditor, tá? Essa nova nomenclatura, né, ela traz até um pouquinho mais ameno, que ela fala o seguinte, ó, geralmente não é inferior a cinco anos a contar da data do relatório do auditor, tá? Mas as questões continuam batendo nisso, cinco anos a partir do relatório do auditor. Terminei meu relatório em 31, vamos supor, 31 de maio de 2014, beleza? Quanto tempo eu datei esse relatório, né, com essa data aqui, até quando que eu vou ter que guardar os meus papéis de trabalho referente a essa auditoria? Até 31 de 5 de 2019, beleza? Então, é isso aqui que a gente tem de prazo. E, para finalizar o arquivamento, pessoal, em outras circunstâncias que não sejam as relacionadas a eventos subsequentes, porque lá tem uma situação específica, se o auditor precisar mudar alguma coisa da documentação de auditoria, tá? Depois que ele já montou o arquivo final, ele pode até mudar, mas ele tem que documentar o porquê que ele está fazendo, quando e quem fez essas alterações, beleza? Para deixar bem claro por que que ele está alterando aquele arquivo de auditoria, o arquivo final, beleza? Pessoal, em relação à documentação de auditoria, era o que a gente tinha, né, um tema mais tranquilo. Fiquem atentos, bastante atentos, tá, em relação apenas a esses últimos prazos aí que a gente viu, ok? Então, até a próxima. Legenda Adriana Zanotto